Vários youtubers e veículos de imprensa foram convidados pelas que dance para testar, em primeira mão, o jogo Behemoth, um dos jogos mais aguardados deste ano, e que tem lançamento previsto para outono no hemisfério norte, ou seja, entre setembro e dezembro de 2024. Ele vai sair para as principais plataformas de VR da atualidade, no caso, o PlayStation VR 2, Meta Quest e PCs. Acho que todo mundo se lembra do trailer cinemático do jogo, que foi visto por mais de 1 milhão de pessoas. E o hype aumentou ainda mais quando vimos o primeiro trailer de gameplay, durante a última State of Play. Pois bem, eu assisti vários desses vídeos de preview e vou resumir para vocês as principais informações sobre o jogo. Bora lá! Behemoth vai ter entre 10 e 12 horas de gameplay. É um jogo linear, sem mundo aberto, mas com áreas de exploração. Ao todo, são 4 capítulos, divididos em 3 atos cada um, e ao final de cada capítulo você enfrenta um Behemoth. Ou seja, devemos ter pelo menos 4 dessas criaturas gigantescas para enfrentar. Além da campanha, você também tem um modo Arena, que não foi muito detalhado. O jogo se passa num local chamado Terras Abandonadas, e seu personagem se chama Ren, que pode ser homem ou mulher. A escolha é sua. Essa é uma das opções de customização do jogo, mas existem outras, como escolher a cor da pele e a grossura do seu braço. Os influencers testaram uma demo feita especialmente para essa ocasião, e o que estamos vendo nesse gameplay não é a versão final do jogo. É uma build montada para demonstrar as principais mecânicas do jogo. Puxando pela memória, é mais ou menos o que aconteceu com a demo do Resident Evil 7, onde você pode jogar um pequeno trecho de demonstração da ambientação do jogo, que não tá na versão final. A física de Behemoth é tão boa quanto do The Walking Dead Saints e Sinners, com uma diferença crucial. Agora, você é um guerreiro, mais forte do que o personagem do TWDSS. Por isso, consegue carregar armas com mais facilidade e gasta menos estamina para combater os inimigos. E você tem uma habilidade especial que te dá mais força por um curto período de tempo. Com ela você pode dizimar os inimigos e abrir buracos na parede na base do soco. Você também tem um gancho que funciona como uma ferramenta multiuso, tanto para combate, quanto para escalada. No combate, você pode até puxar inimigos, como se fosse o Scorpion do Mortal Kombat. Get over here. O combate é bem dinâmico, com o uso de várias armas corpo a corpo, escudo e arco e flecha. Você pode dar pele nos ataques inimigos, empurrando a arma na direção do ataque deles, e assim abrir a guarda deles para contra-atacar. Você pode pegar qualquer arma inimiga para usar, mas também terá as chamadas armas de herói. Essas armas especiais poderão ser melhoradas e receber upgrades. No gameplay, podemos ver uma cena que mostra uma espada sendo lançada pelo jogador e puxada de volta, no melhor estilo Mounir, o martelo do Thor. O combate contra os The Remorphs é muito parecido com o do aclamado Shadow of the Colossus. E pelo que falaram, é tão emocionante quanto. Porém, dessa vez, agora teremos a escala que só o VR pode proporcionar. Quem já jogou VR sabe como certas coisas ficam impressionantes em realidade virtual. Acho que esse será um dos principais diferenciais do jogo em relação ao que temos hoje em VR. The Remorph vai custar 40 dólares, o que vai dar cerca de 215 reais. Se você quiser ver esse gameplay completo, sem esses comentários chatos, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aquele gostei e se inscrevam no canal para receber nossos próximos vídeos. Valeu!